Olá, galera da internet! Meu nome é Bruno Glasses e vamos resolver agora a questão 143 da prova cinza do Enem 2014. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. A gente verifica aqui, vou marcar aqui de rosa, mas essa partezinha que tem um buraquinho aqui, está representando a bactéria da espécie 1. Então aqui, tem esse negocinho aqui furado, é a espécie 1. Deixa eu marcar aqui, deixa eu marcar aqui, deixa eu marcar aqui, mais aqui, 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 é isso. E, deixa eu marcar de azul, o que tem esse negocinho aqui fechado é do tipo 2. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então, ele quer saber, somando o total, qual é o que dá o maior valor. Bem, eu poderia somar esse com esse e verificar o que acontece na segunda, esse com esse e verificar o que acontece na terça, etc. Porém, como vocês estão no Enem, fazendo uma prova, o tempo é curto, nós verificamos só as alternativas. O que me importa a segunda? Ah, mas e se segunda for maior? Se for maior e não tem alternativa aqui, vai ser anulado. Então, vamos ver aqui só o que está na alternativa. Terça-feira. Na terça-feira, a soma é a seguinte. Temos aqui terça, é 800 mais 1.100. Então, 800 mais 1.100 dá 1.900. Isso na terça. Vamos ver agora na quarta-feira. Na quarta-feira, nós temos 300 mais 1.450. 300 mais 1.450 é igual a 1.750. Vamos ver agora na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente tem 680 com 850. 680 mais 850. Com certeza, vai dar um número menor que 1.900. Não vou nem fazer a conta. Vamos verificar agora na sexta-feira. Na sexta-feira, nós temos 300 mais 1.400. 1.700. Ainda é menor que 1.900. E o último dia a ser verificado é o domingo. No domingo, a gente tem aqui 0 mais 1.350. É o próprio 1.350. Então, em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Foi na terça-feira com 1.900 bactérias. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. E se gostaram, curta, por favor. Ok? Muito obrigado.